Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Corte do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Teve uma situação na Rota que policiais foram acusados de estupro numa reintegração de posse. Eu falo isso porque eu acompanhei, né? E assim, iam ser injustiçados porque um policial fardado não ia abusar de ninguém. Isso eu posso garantir. Faz parte da doutrina e ninguém ia colaborar com isso. Porque ali é um sacerdócio. Sim, sim. Então iam ser injustiçados. Mas os policiais iam ser mandados embora. Já estava em fase de demissão. Já tinha ouvido a menina. Quando um dos meus amigos, tá? Hoje eu posso falar, falecido Cabo Osmar, também estava no meio, ia ser mandado embora, me procurou e falou, Elias, olha, a gente vai ser demitido a bem do serviço público por uma denúncia, né? Porque um deputado, né? Na época, presidiu tudo isso e a menina inventou e a gente vai ser mandado embora. E nisso tinha um tenente no meio, né? Não vou falar o nome, mas estava envolvido na história, também ia ser demitido. Sabendo disso, procurei o secretário de Segurança Pública na época, que era meu amigo, e compartilhei das informações. Falei, pô, isso não acontece. De cara, ele mandou a corredoria ouvir de novo a menina, tal, caiu em contradição. E isso foi arquivado. Estava com o pé na rua, ia ser mandado embora. Ia ser mandado embora. Não só ele, como vários outros. E aí o que acontece? Esse oficial, era tenente na época, ele foi mandado embora da rota. Porque existe muito disso. O cara arruma uma encrenca com alguém, ou não concorda com alguma coisa, ou faz alguma cagada, enfim. As trocas são constantes. E aí, esse tenente foi transferido. Eu tinha amizade com o capitão que o transferiu, que é acima dele. Ganhei um inimigo, porque eu tinha amizade com o capitão. Não de falar dele, porque que força eu tenho? Quem sou eu na fila do pão para transferir um oficial, um policial de rota? E esse cara conseguiu voltar. Apadrinhado conseguiu voltar. E ele, hoje é capitão. Então, o que acontece? O cara passa, ele não me cumprimenta. Se estiver numa roda, ele pega na mão de todo mundo e não pega na minha. Pula você. Absurdo que chega. Coloquei ele no meu documentário. Coloquei no meu documentário. Não sabe nem conversar direito, mas coloquei no meu documentário pela consideração. Infelizmente, a gente tem pessoas assim. Ingratas? Aí o que acontece? Hoje, por ser capitão, o Elia Júnior chegou para gravar na rota. Não quero ele na minha companhia. E ele esquece que ele fala para as pessoas que eu tenho mais amizade do que ele. Vai chegar até você. Vai chegar a mim. Eu não vou falar quem. Mas é assim, a ponto de chegar na viatura, ninguém querer conversar comigo. O cara que frequenta a minha casa.